Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol, eu tô legal! Na hora sagrada, na hora do almoço, abrindo a semana de informações chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, combinado não sai caro aqui, né? Nunca saiu nem vai sair, a partir de agora, Jequichão, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce o recém-criado Vale do Lítio e aquela faixinha ali da Zona da Mata, tá com a gente aqui, ó! Balanço geral com Niconetes Felício Isso mesmo, Massu, você falou certinho! É comigo mesmo! Informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, porque é o balanço geral com assinatura de credibilidade da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse Timasso da Informação comandados por Albuquerque Júnior, ô Albuquerque Júnior, ó! Diz ele que é um jornal levinho hoje, ó! Então eu vou fazer aqui! Muito bem lembrado, essa voz consagrada do Edinho, né? É! Tamo junto pra abrir a semana! Não me abandone, vem comigo! Começou segunda-feira! Tem que criar aquele... Aquele menininho que grita sexta-feira lá, ô! Já bigou! Tem que arrumar ele gritando segunda! Porque é segunda pra mim, um dia normal! Pra cima! Hoje é sexta-feira! Sexta não! Segunda! Quinze de abril! É aniversário da minha irmã querida, Eusimã! Beijo pra ela! E o BG já está no ar! São imagens ao vivo, a sua da nossa super câmera no Pico da Bituruna mostrando a Avenida... Rapaz, mostrando aí, digamos, é o coração aí de Governador Vila Tares, né? A região central, onde estão aí as lojas, né? Onde está o nosso comércio, que é uma força pujante dessa cidade e região, né? Como que o comércio de Governador Valadares movimenta o leste e o nordeste em Minas, né? Aí está a Avenida Minas Gerais! Por ela, andamos pra lá e pra cá! É raro alguém que vai circular no centro de Valadares que não atravessa essa Avenida Minas Gerais! É raro! Aí tem tudo, tem agência bancária, tem... As óticas são lá na Arrobarão do Rio Branco, né? Mas tem ótica também na Minas Gerais, né? Peçanha também tem, mas a Minas Gerais é a clássica, né? Tem camelô também ali, não tem? Tem! Tem tudo, rapaz! Tem tudo, tem lanchonete, pastel, né? Eita, nossa! Nosso Deus! Vamos pra cima! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste aqui na Vila Rica mostrando aí a região dos bairros Vila Betas e bairro São Paulo. Eu costumo sempre olhar pela fé... Não, se você voltar à imagem anterior mostrando o centro, você vai ver que é aqueles prédios lá, ó! Aqueles prédios que aparecem na imagem que a gente mostrou do centro ali, ó! O centro tá ali pela fé! Lá a ponte tá parada? A ponte fica parada mesmo, né? Que movimento são os caras? Deixa eu abrir, fazer a abertura, menino! Olha lá! Lá o fundo, olha o morro do Carapina! Lá no final, você tá vendo? Olha lá o morro lá! Hã? Ah, o diretor... Aí, ó! Tá vendo? Esses prédios que aparecem na imagem à direita do seu vídeo? Essa imagem vem lá do Pico da Pico da Coruna! Esse diretor é bom, né, rapaz? Felipe Bebeano! Anotem esse nome! Esse homem é tão bom que ele voltou, né? Voltou, nossa! Quase morri sem ele aqui! E da esquerda dá pra ver! Olha lá! O centro lá, o fundo, ó! É! A temperatura pode chegar a 34 graus! É! Tá melhorando! Diz o Lamonier que mais melhora, né? Diz que vai fazer frio em maio agora! O Lamonier que tá mexendo agora! Você que ajusta o satélite, Lamonier? Está! Umidade relativa do avaria entre 45% e 93%! É muita resenha na abertura só! Vem comigo que tem informação no ar! Ó, e o balaio tá cheio!